Oi! Eu sou a Melo e esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode morrar em tudo que eu quiser! Morpho? Morph em uma tartaruga! Tartaruga! Oi, tartaruga! Morpho? 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 Morpho agora em uma lancha! Estamos todos aqui! Certo! Vamos começar a corrida em 3, 2, 1... Já! Precisamos ajudar ele, Morpho! Vamos ajudá-lo a sair daquelas pedras, Morpho! Obrigado, barco vermelho! Socorro! Alienígenas! Alienígenas! De onde veio aquilo? Morpho vai ver! Por que você capturou aquele piloto? Que piloto! Eu só peguei uma das suas nuvens para o meu planeta! Ah, não! Eu não tinha visto ele! Você precisa ter mais cuidado no futuro, tá? Tudo bem! Obrigado! Obrigado! Morpho vai ganhar! Morpho! Olha! Estamos quase te pegando, tartaruga! Nós precisamos ajudar ela! Morpho! Ajuda! E... Temos um vencedor! Me desculpe, tartaruga gigante! Morpho não ganhou a corrida, mas ganhou um amigo! Morpho! Ah! Ah, não! O latido! O cachorro do seu Vanderbuss está correndo atrás do Kiko! Haha! Vá pegar o garoto! O latido corre atrás de todos os gatos que vê! Hum... Nem todos os gatos! Morpho! Morpho! Em um grande tigre! Morpho! 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 É um grande tigre! Esang Sorам! É um grande datido! Alô, aqui é a polícia Um tigre está perseguindo o coitadinho do meu cachorro, o Latida Um tigre? Nós estamos a caminho Olha, um carrinho de controle remoto Troy! Por favor, salve o Kiko! Mãos ao alto, tigre Mãe! 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 Eu tenho uma ideia Marvel! Morphe em um pequeno rato Gatos amam perseguir ratos Não era um tigre? Ou um rato? Era o Morphle Muito bem! Agora que todos estão aqui, vamos parar de perseguir uns aos outros e nos divertirmos juntos Hum... Mas parece que esse cachorro ama perseguir gatos Morphle, gosta? Pega, pega! E eu sou um policial Eu amo correr atrás de bandidos Correr atrás do outro é divertido! Quem sabe a gente corre um atrás do outro e se diverte juntos Agora é pega, pega! Temos um policial Você conta até dez e depois corre atrás da gente Sete, oito, nove, dez Lá vou eu! Lá vou eu! Eu peguei todos vocês! Nem todos! Não pegou o Kiko É você, Kiko! Ele está vindo! Ele está vindo! Corram! Corram! Oh, não! O Troy machucou o braço Eu acho que ele devia ir no médico Morphle, morfe agora em uma ambulância Vamos lá, Morphle! Ah, não! Um engarrafamento! Morphle, passe por cima! Eba! Isso é muito bom, Morphle! Mas eu tenho uma ideia que é ainda melhor Morfe agora em uma ambulância que possa voar bem alto Muito obrigado por trazer o Troy ao hospital, Milan e Morphle Quando eu crescer, doutor, eu também quero ser uma médica Aí eu vou poder ajudar as pessoas igualzinho ao senhor Muito legal, Mila! Mas deixa eu te contar um segredo Eu não ajudo só pessoas Eu também sou doutor de todas as criaturas mitológicas que vivem nessa cidade e nos arredores Seria uma grande ajuda se eu pudesse usar essa ambulância mágica para visitar todos os meus pacientes mitológicos Sim! É claro! Primeira parada é a Ilha Estrela do Mar Sim! 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 Oração e o meuve Ap PTSI Desgravação 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 Nosso próximo paciente é o gigante da montanha. Olha! É ele! Vamos tentar de novo, Morpho! Como vamos chegar até o gigante da montanha? Eu tenho uma ideia! Morpho, coloque um motor a jato nessa ambulância! 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 Muito obrigado! Morpho, foi um ótimo... Morpho! Onde o motor a jato nessa ambulância? Mas o resto é com você, Mila! Porque o que o Morpho mais precisa agora é de amor e carinho! Eu e o papai fizemos esta sopa bem saudável pra você! Era uma vez, Morpho! Uma pequena ambulância vermelha que pegou uma gripe e estava muito doente! Mas a pequena ambulância vermelha... Com a maquina do tempo do Professor Ashit, ninguém pode nos parar! Temos que pará-los, Morpho! Morph em um super-herói dinossauro! Pronto! Agora vocês não podem mais causar problemas! Não, espere! Não é isso que deveria acontecer! Não, espere! Ótimo trabalho, Millie Morphle! Vamos reunir todos eles para os devolvê-los a tempos pré-históricos! Rápido! Pegue o Triceratops Morphle! Rápido! Abaix você! Uma coisa coisa que eu atrapalou! Você pode estar construindo a sua alma para sua vida em três partes! E, passando a sua vida! Ainda não vai. Acho que esqueceram de um dinossauro! Ah, não! Morpho! Rápido, ao laboratório! Precisamos descobrir onde ele foi! Ali está ele! Santos tubos de ensaio! Aguarde um momento, Morpho! Isso deve resolver! Ai, que bom que você está bem! Olha, Morpho! Aquele elefante está preso entre duas árvores! Morpho! Morpho e um robô agora! Agora! O camelo está sem nada de água para beber! Morpho e um elefante! Morpho e um elefante! Olha, Morpho! Olha, Morpho! Morpho e um elefante! O que houve, macaco? Morpho, morvem um camelo! Ah! Morpho! Morpho em um cavalo! Morpho em um cavalo! Morpho em um cavalo! Olha, Morpho! Um cavaleiro de verdade! Uau! Estes são os competidores? Faça-me rir! Ei! Não ria! Gostei da sua atitude! Três, dois, um, já! Vamos, Morpho! Ei, espera! Três, dois, um... Boa sorte para todos! Ei! Você trapaceou! Criança! No meu tempo, todo mundo trapaceia! Para a ponte! Morpho! Morphe asas! Ei! Isso atrapaça! Vamos, Morpho! Ao dragão! Eles vão derrotar o dragão antes de mim! Terei de lutar com algo ainda maior! Para onde foi o cavaleiro? Mas que monstro é esse? Eu vou lhe derrotar e vencer a competição! Por favor, senhor! Pare com isso! Mais monstros perigosos! Eu vou derrotar todos! O quê? Um cavaleiro atacando um ônibus? Não na minha cidade! Ei, você! Pare aí! Ah, você deve ser o xerife! Por que é que tem tantos monstros em sua cidade? Monstros? O que você está falando? Não são monstros! Não são monstros! São carros! Carros? Tem muita coisa do nosso tempo que você não conhece! Eu vou te mostrar! Ah, aí vem eles! Obrigado, Mila! Eu pude aprender muitas coisas hoje! Eu não quero ser um cavaleiro! Não mais! A partir de agora, eu serei... um surfista! Significa que o único cavaleiro que ainda está na corrida é você, Mila! Meus parabéns! Você venceu! Morpho! Morph em uma escavadeira! Nossa competição anual de balões d'água e castelos de areia está para começar! Filhos contra a paz! Comecem a construir seus castelos de areia agora! Os castelos estão prontos! Agora, preparem seus balões d'água! Nosso castelo está ótimo! Nós vamos vencer! São só criancinhas! Que acontece! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Isso foi incrível! As crianças ganharam este prêmio! Parabéns, crianças! Vocês venceram honestamente! Vamos brincar um pouco no nosso castelo! Você deixa eu segurar o prêmio um pouco, Morpho! Veja, Pirata Phil! Um tesouro! E daí? E daí? Nós somos piratas, Pirata Phil! E o que piratas amam? Isso mesmo! Tesouros! Mas eles têm um castelo de areia gigante, Pirata Maurice! Sim! Mas nós temos... Um canhão de balões d'água! Vamos atirar neles! Vamos atirar neles! Vamos lá! Oh, não! Nós não temos mais balões! Precisamos encontrar mais balões d'água, Morpho! Cabe um buraco para que eu possa escapar! Há! Você pode continuar consertando o castelo! E eu vou buscar mais balões d'água! Papai! Nós precisamos de mais balões! Os piratas querem pegar o nosso prêmio! Não temos mais nenhum balão d'água! Mas podemos encher isso com água! Sim! E as bolas? O que é bom? Não temos mais balão! E você não tem mais trabalho! Vá e então! Não tchau! Vamos lá! Neste e agora! O tesouro é quase nosso! O que? Piratofil, dispare o canhão d'água! Piratofil, dispare o canhão d'água! Aqui está! Minha última invenção pode transformar humanos em ursinhos de pelúcia! Eu estou tão fofinha! Não é incrível! Morpho vai brincar com o ursinho Mila! Tchau, Professor Rashid! Tchau, Mila e Morpho! Agora, tenho que voltar a ser humano! Oh não! Sem mãos! Não consigo usar o laser! Não viu isso, Ior? Já! Eu adoro ursinhos de pelúcia! Quieto, Ior! Tô, por que que saia rolantes? Hehehe! 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 Bandidos! E eles estão com o laser de ursinho de pelúcia! Mas o que é isso? Temos que pegá-los, Morpho! Morpho e um leopardo super veloz! Eu não consigo me segurar sem as mãos! Você pode me segurar com o rabo? Ótimo! Atrás deles! Ah, não! Eu tenho um encontro daqui a pouco! Uou! Que tal você me carregar um pouco? Não na minha cidade! Eu tenho um encontro! Eu tenho um encontro! Não se preocupe, policial! Nós vamos pegar os bandidos! Ah, não! Olha, Stein! E se a gente transformar você em um ursinho de pelúcia também? Legal! Viu, Morpho? O laser só funciona nos humanos! Ah, não! Agora eu sou um ursinho de pelúcia! Você é um ursinho tão fofinho! Legal! Agora podemos transformar todos de volta! Começando pelo policial! Ah, bem melhor! Mas não pra vocês dois! Oh! Pelo menos eu tenho um ursinho fofinho para brincar comigo! Ah, não! Eu perdi meus óculos! Não se preocupe, papai! É só lembrar onde viu eles pela última vez! Hum, isso! Boa ideia! Talvez eu os tenha perdido quando fomos ao Polo Norte encontrar o Felisfante! Sim! Morpho amou o Felisfante! Porque ele faz... Sorvete! Ah, sim! Agora eu me lembro! Eu escorreguei numa banana split! E perdi os meus óculos! Mas o Felisfante pegou eles! Lembra? Ah, sim! É verdade! E onde você foi depois? Talvez eu os tenha perdido enquanto estávamos levando o Papai Selva para sua nova companheira humana no deserto essa manhã! Ah, sim! Agora eu me lembro! Aquele macaco na selva roubou os meus óculos! Nós temos que voltar ao deserto e encontrá-lo! Não, papai! Morpho morfou em um macaco! E os pegou de volta! Ah, sim! Eu me lembro! Hum... Então você não perdeu seus óculos no deserto! Aonde mais você pode ter perdido eles? Depois disso, tivemos que pegar o Guzaga, um pet mágico que fugiu! O poder dele é fazer com que os outros riam sem parar! O risada me fez rir tanto que meus óculos caíram! Sim! Mas eu peguei eles e te devolvi! Ah, sim! Você está certa! Você consegue lembrar do que fez depois, papai? Depois disso, eu vim pra casa e me sentei! Ah! Você estava sentado neles o tempo todo, papai! Tá certa! Sim! Muito melhor! E foi aí que eu encontrei a flor mais bonita do meu buquê! Que pena que eu não coloquei elas na água! Maravilha! Digo, a história... Que pena para as flores! E agora, para nos contar sobre o fim de semana... Mila! Começou bem tranquilo o meu fim de semana! Eu estava brincando com Morpho quando, de repente... Mila! Notícia terrível! Asteroides vão atingir a cidade! E precisamos da sua ajuda! Nossa, não se preocupe! Morpho! Morph em um robô gigante! Morpho! Use o seu super-mega-golpe! Ai-ya! Super-mega-chute! Ai-ya! Agora, super-mega-giro, Morpho! Morpho! Você é meu herói! Meu também! Que incrível! É, Morpho é muito legal! Com certeza, parece um fim de semana emocionante, Mila! Quem é o próximo? Ah, mas eu ainda não acabei! Mila! Os bandidos estão com um dragão gigante! Eu não tenho como prendê-los agora! Morpho! Morpho agora em um robô de novo! Vamos dar uma esquentadinha neles! Use o super-ultra escudo térmico, Morpho! Não pode ser! Não! Seu dragão estúpido! Meu herói! Tá ficando cada vez melhor! Tenho certeza que isso aconteceu, Mila! Tenho sim! E ainda não terminei! E aquele escudo térmico? Incrível! O dragão ainda deve estar escondido em alguma caverna por aí! Espera! Esse é o meu carro! Morpho! 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 Nós precisamos salvá-lo, Morpho! Super-Mega-Golpe-Gol-Carro! Não me leve a mal, Mila, mas coelhos roxos espaciais? Sério? Bom, foi o que eu vi! Recreio, crianças! Ah, essas crianças de hoje em dia, com imaginação tão fértil! Minha! Nossa! Bom dia, Morpho! Uau! Um crocodilo! Morpho, ajuda! Morpho, em um elefante! Ai, 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 ai! Isso! Muito bem, Morpho! Mas eu não estou entendendo, Morpho! Como o meu quarto virou uma selva do nada! Vamos ver como o papai está! Paradinho! Obrigado pelas fotos lindas! Você pode ir embora agora! Morpho, morfe em um leão! E tire o tigre daqui! Maior Morpho! Bom, isso foi algo especial! Obrigado por me salvarem! Eu mal posso esperar para revelar todas essas fotos incríveis! Ei! Devolvam isso! Oi, pessoal! O que vocês acharam do Jardim Novo que eu criei com o Papai Selva? Maravilhoso! É muito lindo, papai! Mas a magia do Papai Selva transformou toda a casa em uma floresta! Ah! Macacos! Talvez tenhamos exagerado! Ele está no telhado! Morpho! Morpho em um macaco grandão! Papai Selva! Você precisa parar! Essa selva está ficando muito perigosa! Um crocodilo! Latida! Latida! Me ajuda! Vamos fazer pequeno dessa vez! Papai Selva! Fofinha! Uh! Uma borboleta! Bem-vindos! A grande competição de construção de casas! Estes são os nossos competidores! As regras são simples! Construa uma casa muito legal usando o que você quiser! A nossa casa será feita de pedra! A nossa será feita de algodão doce! E nós faremos o melhor castelo de areia que vocês já viram na vida! Preparar! Apontar! Já! Ah, não! Eu esqueci de trazer cimento! Agora não vai ter como juntar esses tijolos! Precisamos ajudá-lo, Morpho! Morpho em um caminhão de cimento! Muito obrigado, Morpho! Agora temos uma chance de novo! Minha nossa! Esse algodão doce não está grudando tão bem quanto eu imaginei! Hum! Como você acha que podemos ajudá-lo, Morpho? Mel! Isso! Vamos pegar mel para ele! Hum! Obrigado! Isso é perfeito! 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 Agora, finalmente, vamos construir o nosso castelo de areia! O tempo está acabando, pessoal! Ah, não! Espera, Morpho! Eu tenho uma ideia! Três, dois, um... E... Acabou! Vamos ver o que vocês fizeram! Ah! Muito boa! E firme! É bonita! E deliciosa também! Uau! Isso é incrível! E tão grande! Vocês merecem o prêmio! Ihihihi! Ah! Você me pegou! Mas vocês não têm uma casa? Não posso dar o prêmio para vocês! Tudo bem! A gente ficou feliz de ajudar os outros times! Então eu dou este prêmio ao senhor! Por construir uma casa... Tão deliciosa! Muito obrigado! Mas eu não teria conseguido sem a Mila e o Morpho! E como recompensa, vocês podem comer a casa sozinhos! Eba! Olhem, crianças! Um golfinho! Como um passeio escolar ao oceano pode ser melhor que isso? Morpho! Morpho em um ônibus que pode mergulhar embaixo d'água! Morpho em um ônibus que pode ser melhor que isso! Olhem ali! É um cardume de peixes! Oh! E bem ali! Águas vivas! E uma baleia! Ih! Oh! Olá, senhora! Não! Espere! Senhora! Ah! Um tubarão! Temos que sair daqui Vá por cima dele, Morpho Minha nossa, esse lugar é perigoso Devíamos voltar Ah não, é o gigante dos mares Quem você está chamando de gigante dos mares? Seu pequeno homenzinho Eu sou Netuno, o rei dos mares Oi Netuno, estamos em um passeio escolar embaixo d'água Estávamos nos divertindo muito Até que um tubarão apareceu Oh, aquele cara, ele não é tão assustador Então deixem-me ajudá-lo Fazendo dessa a excursão escolar mais divertida de todas Isso é seguro? O mais seguro possível Vá em frente Tá bom, lá vou eu Muito obrigada Netuno por fazer esse passeio o melhor de todos Sim, inesquecível O prazer foi meu Voltem sempre que quiserem me visitar Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Mila, Morphle Fiz limonada pra vocês Limonada Depois eu limpo isso Quero muito terminar de ler o meu livro Ah, não A torre do Morphle Mila, você quebrou a torre do Morphle Eu não quebrei a sua torre Morphle, você estragou meu desenho Não Morphle, não Sem brigas Que tal vocês dois brincarem de outra coisa? Certo Eu sou o Professor Mal O Senhor Ação está aqui para te deter Morphle, é Senhor Ação Oh, legal Eu construí uma máquina Que fará todo mundo dormir Não mesmo O Senhor Ação está aqui Que legal Vamos tirar isso do caminho Beleza Onde foi que eu parei? Ha, ha, ha Você não venceu, Senhor Ação Com a ajuda do... Oh, mas cadê o meu baú? Senhor Ação Morphle, por que você pegou o baú? Morphle, não pegou Mila Minha construção Eu não quebrei sua construção boba, Morphle Construção boba, não Mila boba Ah, quer saber, Morphle Eu vou brincar sozinha Sem você Morphle também vai brincar Sem Mila Ha, Morphle vai brincar Sem Mila Tata, tata, tata Sem coração Ah, ui Ui Ah Não tem graça Sem Mila Ah, não Eu não sei o que desenhar O Morphle pensaria em algo Esse livro é muito legal Morphle, desculpa Desculpa Desculpe, Morphle Eu não deveria ter ficado brava Por você ter estragado o meu desenho Hã? Ah, não foi o Morphle Eu é que quebrei sem querer O quê? Ah Então foi você que quebrou os blocos do Morphle também? Aham Aham E pegou os brinquedos? Hum Sim E quebrou construção de galhos? Hum Acho que sim Mila Morphle amigos de novo Claro que sim Ah, me desculpem mesmo por ter feito tudo isso E desculpe por ter feito vocês brigarem Será que eu posso continuar sendo amigo de vocês? Claro que sim, papai Ei Eu tenho medo da bola me acertar Mas você jogou bem, Troy Você parou ela É Crianças Nós queremos jogar futebol com vocês Aham Aham Tá bem Ótimo Mas como vocês estão em um time com os seus amigos Nós podemos jogar em um time com os nossos amigos, certo? Ah, claro Podem vir, pessoal Oh, não Você tem certeza que quer jogar contra eles, Mila? Claro O nosso time também é demais E esse é o nosso gol E? Esse é o nosso gol Vamos lá Que comece o jogo Eu vou ser o juiz Aham Claro Ok O jogo começa em 3, 2, 1 A bola tocou na mão Não mesmo Não, não é A bola não tocou a mão dele Gol 1 a 0 para o time dos bandidos Yeah Mila, joga pra mim Carro de corrida É, fizemos gol Gol, gol Gol, gol Oh Tá um a um Oh, vai atrás dele, morso Aranha Aranha Obrigado, morfo Gol Eba Está 2 a 1 para o time do morfo Gol Gol Gol, time dos bandidos 2 a 2 Eu tinha certeza de que o gol estava atrás de mim Não se preocupe, agora a bola é nossa de novo Ops Parece que o nosso gol agora está dentro do bandido móvel Isso não é justo Bandidos nunca são justos Atrás dele, morfo Peguei Peguei Oh, não Tamião, rebote Bom trabalho, morfo Você não pode voar Ha, ha, ha Achei Achei Como nós vamos abrir? Ahá Aquele botão vermelho abre o globo de vidro Aperte o botão, morfo É, agora eu vou abrir o gol Ha, ha Oh, não Vou fazer um gol para o time dos bandidos Tchau, tchau Você tem medo de uma bolinha? Ha, ha Vou chutar Ha, ha Essa foi boa Eu poderia fazer isso o dia inteiro Pare de brincar Morfo está voltando Ah, não Morfo, ajude o Troy Rápido Chute Gol Mas é Eu fiz um gol Ah, não Três a dois para o time do Morfo E o jogo acabou Nós ganhamos Você conseguiu, Troy Ha, ha Viva É Papai, você sabe o que os dinossauros comem? Olha É, não tenho certeza Sorvete Talvez Ah, a gente pode usar os poderes mágicos do Brother Time para descobrir? Sim Mas cuidado para não deixar nada voltar do portal do tempo Certo Ah, um bebê anquilosauro Um bebê triceratops E um bebê estegossauro Awww Oi, dinossaurinhos Oi, dinossaurinhos Olha, Morfo Agora sabemos o que esses dinossauros comem Samambaias, musgos e pinhas Ah, não Não se preocupe Vamos trazer os bebês de volta Desculpe, papai Morfim, um carro de corrida agora mesmo, Morfo Oi, dinossaurinho Talvez ele venha se você morfar em um triceratops também, Morfo Não, 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 não na minha cidade Vem aqui, bebê dinossauro Um dinossauro Ahhhh Precisamos de algo grande para levá-los de volta para o Brother Time Morfo Morfim, um... Trem dinossauro Hmm, por que ele não quer vir com a gente? Ah, eu tenho uma ideia! Yeah! Agora vamos te levar pra casa! Desculpe ter deixado os dinossauros passarem pelo portal, papai Não conseguimos parar eles a tempo Ha, 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 tá tudo bem Eles só estavam querendo uma aventura Me lembrou alguém que eu conheço Ha, ha, ha E aprendemos que a comida favorita do estegossauro São pinhas! Ha, ha, ha Ah, e falando nisso Quem está com fome? Eu, Morfo! Então vamos jantar! Olha, Morfo! É um ovo de Páscoa! Uau! Morfo pinta! Morfo pinta! Eeeh! Morfim, um pincel agora! Ha, ha! Morfo quer pintar ovo! Grande! Tenho certeza que os dinossauros botavam ovos gigantes Ha, 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 ha Dinossauro! Sim! Essa é uma ótima ideia! Vamos pintar ovos de dinossauros! Uau! Tem cerátopo! E ela tem um ovo! Olá, atriceirátopa! Podemos pintar seu ovo? Ha, 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 ha! Ah! Tcharam! Seu ovo de Páscoa está pintado! Hã? Ah, não! Ah! Você quer que pintemos o seu ovo também? Vamos à pintura, Morfo! Dinossauro feliz! Eeeh! Dinossauro feliz! Dinossauro feliz! Ha, ha, ha! É! Olha, Morfo! Olha, Morfo! Oh-oh! Isso não é um tricerátopo! Mas um bebê pterodátilo! Troca o ovo! Ah, não se preocupe! Eu e o Morfo vamos trazer o seu bebê de volta! Ieeeh! Morf em um helicóptero! Olha, Morfo! Olha, Morfo! Oh, desculpa, pterodátila! Nós trocamos os ovos! Aqui está o seu bebê! Aqui está o seu bebê de volta Bebê Triceratopo É, vamos levá-la de volta para sua mãe E bem na hora Olha, estamos voltando para o nosso tempo Tchau, tchau! Aí estão vocês Parece que o coelhinho da Páscoa deixou um presente Uau! Está pronto para pintar mais? Sim! Ah, finalmente! O último presente da noite Depois desse, podemos ir para casa Oh, não! As minhas renas sumiram! Mas por que elas iriam embora? O quê? Papai Noel? O que houve? Ah, Mila e Morvel É terrível! As minhas renas desapareceram Ah, não! Para onde elas podem ter ido? Eu não tenho ideia Mas tenho que encontrá-las Oh, Mila e Morvel Vocês podem me ajudar? Mas é claro, Papai Noel E agora temos o nosso próprio treinó voador Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Eu não acredito como foi fácil roubar as renas do Papai Noel Já, Stein! E agora nós temos o nosso próprio treinó voador Ih, vai ser fácil roubar presente de Natal pelas caminhas Já, que Natal divertido! Olha só todos esses presentes, Stein! Sim, sim! Todos meus! Você não quis dizer nossos? Ah, sim, claro! Foi isso que eu quis dizer Vamos para a próxima casa! Olha só! Bem ali! Você encontrou as minhas renas? Não! Mas encontramos um presente de Natal! Um presente de Natal? No chão? Hum, mas como ele veio parar aqui? Olha só! Mais um! O que está acontecendo? Eu não sei Mas se seguirmos a trilha dos presentes de Natal Eu acho que vamos descobrir Yeeey! Não vejo a hora do Natal chegar Não vejo a hora do Natal chegar Vou dar só uma espiadinha nos meus presentes Desculpa, Papai Noel! Foi sem querer! Uau! Quantos presentes! Muito obrigado, Papai Noel! Ei! O que você está fazendo aí? Largue isso! Esses presentes são nossos! Não, não! O meu nome está escrito bem aqui! Oh, seu pirralho! Stein! Cuidado! Ah, não! Papai Noel! Olha! Bem ali! São as minhas renas! Hã? Os bandidos! E eles estão com todos os presentes! Oh, oh, oh! Eu deveria ter imaginado que eram vocês mesmos os ladrões de renas! Oi, Mila e Morpho! Vocês vieram buscar seus presentes também? Hã? Troy? Obrigado pelo presente e pelo passeio divertido, Papai Noel! Ah, esse foi o melhor Natal de todos! Bom, fico feliz que tenha se divertido, Troy! Mas graças aos bandidos, ainda tenho que entregar todos esses presentes de Natal de novo! Que tal vocês dois ficarem aí pensando um pouquinho sobre o que fizeram? Vamos lá, Troy! Vamos te levar pra casa! Hã? Hã? Stein? Será que o Papai Noel vai nos deixar aqui? Não! Tenho certeza que ele vai voltar pra nos ajudar! Tomara! Olha, Morpho! Essa girafa acabou de chegar ao zoológico! Precisamos construir uma casa pra ela! Tchiii! Morph em uma serra! Vamos começar! Morph em um martelo! Morph em um helicóptero! Morph em um helicóptero! Vamos colocar em cima, Morpho! Êêê! Agora Morph em um caminhão caçamba! Vamos para o zoológico! Ah, não! Os bandidos! É o Morpho! Faz alguma coisa! Ok! Olha, cuidado, Morpho! Precisamos pegar a casa de volta! Ah, não! A gente consegue! Morfim, um helicóptero! Juuu! Stein, cuidado! Morpho, pegue a casa! Chegamos! Onde vamos colocar a casa? Aqui está ótimo! Bom trabalho, Morpho! Uau! Olha! Mila e Morpho! Hihi! Lá está sua casa! Ótimo! Ótimo! Vamos nessa! Ah, não! Tem animais na sua casa! Pobre girafa! Onde o Morpho está indo? Ele está construindo alguma coisa! Iê! 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 Cada! Iê! Uma casa para a raposa O gato E o passarinho E a girafa Viva! Viva! Ah não! As letras mágicas sumiram! Todas as letras do alfabeto Estavam no meu caminhão Aquela lá é uma delas, papai? Ah, sim! É o T, de tronco Olha lá naquele carro O C, de carro E o Y, bem atrás Aqui Tudo que vocês pegarem com este arco de transporte de pets mágicos Vai direto para a loja de pets mágicos Vocês poderiam pegar todas as letras mágicas para mim, Mila? Mas é claro, papai Nós vamos começar procurando o A, Morpho A, A, de avião Muito bem! Vamos achar o A de avião O H de helicóptero Olha, Morpho! O O de oceano É, por favor! O O de oceano A, de avião E vai dar um tempo O de oceano Agora, estamos vendo Nossa senha A, doceano Vamos achar o dia O de oceano Olha! O I de ilha! O X marca o lugar! Morpho! Morpho em uma escavadeira agora! Lá está o G! Na garagem! Vamos continuar, Morpho! O B de deserto! O B de vulcão! O N de norte! E aqui está o J! Lá está o E de elefante! Morpho, você conhece algum outro lugar especial que as letras mágicas possam estar? Ah! No céu! Muito bem! Vamos lá para o céu! Lá está a letra S! Olá! Vocês estão procurando por essa letra? A letra U estava aqui! Eu estava indo até o Professor Rashid, mas acho que me perdi! Não se preocupe! Nós te levamos lá! Tubos de ensaio rolantes! Olha! Olha! É o L! De laboratório! Talvez isso também explique por que tem um Q no meu experimento de física quântica! Só faltam mais algumas, Morpho! E eu acho que sei exatamente onde podemos encontrá-las! F de fogo! P de policial! Hã? E lá está o R! Você sabe onde podemos encontrar um Z, Morpho? Ah! Geológico? Muito bem! Com o Canguru! A letra K! Olá, Mila e Morpho! O que fazem no zoológico? Estamos procurando por todas as letras mágicas! E agora só falta o Z, de zoológico! Bom! Acho que seus amigos estão esperando por você! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ah, Mila e Morpho! Um para o Atomo! Anime! Áquale! Oba! Eu faltei petisco! E... Desculpe, Dobler. Essa era a última caixa de petisco pra pet que eu tinha. Foi uma ótima ideia duplicar os petiscos, Dobler. Oi, Mila e Morpho. Querem entrar pro nosso time? Ei! A gente ia adorar entrar no seu time. Legal! Orpho, quer time também? Eba! 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 Eu... 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 Futebol muito chato! Chato! Hmm... Ah? Ah não! Você usou os poderes do Dobler, Orpho! Sim! Orpho fez Jimmy! A gente precisa encontrar os outros Orphos antes que eles causem problemas. Morpho, morfe agora em um helicóptero. Morpho e Orpho, morfem em escavadeiras pra parar os outros Orphos. Morpho, morfe agora em uma lancha pra pegar o Orpho. Morpho e Orpho, morfem em ganchos pra pegar aquele Orpho. Morpho e Orpho, morfem em ganchos pra pegar aquele Orpho. Doppler, faça os outros Orphos desaparecerem, por favor. Tchau, tchau, Jimmy Orpho! Muitos Orphos, não dá certo. Quer entrar pro nosso time? Time dos Pets Mágicos! Quanto mais jogadores, melhor! Oi, policial Peter Freeze! Posso saber o que faz você estar aqui tão cedo? Eu mal podia esperar pra vir te buscar! Vamos lá! O quê? Mila, onde vai? Estou levando a Mila pra cadeia! Mila! Trincículo! Mila na cadeia! Morpho precisa soltar a Mila! Se Morpho ajudar a polícia, eu posso conseguir que o policial solte a Mila! Você jogou lixo na rua! Morpho vai dar multa! O quê? Por que eu estou sendo... Isso nem é uma multa de verdade! Hum... Eu realmente não gostaria de ficar muito tempo aqui! Morpho vai ajudar mais! Sai! Sai, eu disse! Saia do meu quintal! O que você está fazendo aqui, Morpho? O quê? O que você está fazendo? Você é não falar bem com os passarinhos! Morpho vai levar o senhor para a cadeia! Não pode simplesmente prender pessoas, Morpho! Ah, não! O quê? Isso foi divertido! Oh, não! Muito lixo! Muito bom! Onde foram parar todos os meus pneus? O quê? Uma multa por lixo no chão? O que é isso? Você não pode ficar na grama! Não posso ficar na grama no parque! Ora, eu deveria! Morpho escreve multa! Mas que maluquice! Essas crianças de hoje em dia! Isso foi muito bom! Isso é muito bom! Isso é ótimo! Isso foi muito legal! E você sempre deve lembrar! Fique longe da cadeia! Morpho? Mila! Você não está na cadeia? Não! Eu nunca fui presa de verdade! O policial Freeze fez um tour comigo pela cadeia para eu conhecer! Morpho estava levando Vanderbils para ser preso! O que? Ah, não! Você não pode simplesmente prender as pessoas, Morpho! Eu me diverti muito com o nosso amigo vermelho! Olá! Hoje, eu e o Morpho vamos te mostrar as diferentes cores! Existem várias cores! Estas são... Vermelho, amarelo, azul, verde, laranja e rosa! Morpho, morfe agora em um pincel! Agora vamos pintar animais que tenham essas cores aqui! Vermelho é a cor do... Caranguejo! E da Joaninha! E o amarelo é a cor do... Pintinho! Ou de um leopardo feroz! E um animal azul... A baleia! E existem borboletas azuis! Morpho gosta de borboleta! As tartarugas são verdes! E os sapos também! O peixinho dourado é laranja! E o tigre tem pelo laranja! E um animal, que seja da cor rosa, é o flamingo! E também é a cor do axolote! Nossa! Você é um ótimo pintor, Morpho! Servete! Morpho, um caminhão, Morpho! 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 Morpho, um caminhão, Morpho, um caminhão, Morpho! De onde essa coisa veio? Ah, não! Cuidado, pessoal! A mamiha! Ah, não! Macaco! Ah, pare de me seguir, Sr. Bola! Olhe, Morpho! Precisamos ajudá-lo! Muito bem, Morpho! Muito obrigado! Eu não consegui despistá-la! Não! De novo, não! Pegue, Morpho! Olhe! Mais uma! Ah, que menino bom, Morpho! Mas... É tarde demais! A bola já assustou todos os meus clientes que estavam aqui! Hum... Vamos limpar essa bagunça, Morpho! Ajude o macaco, Morpho! Muito obrigado! Mas... Vocês têm alguma ideia de onde essas bolas estão vindo? Ainda não, mas nós vamos descobrir! Estão vindo daquela direção! Vamos seguir elas, Morpho! Mais duas, Morpho! Podem parar, seus gigantes! Vocês estão causando muitos problemas na cidade com essas bolas de golfe! Sim! Golfe? Bom, golfe não é só sobre acertar bolas com muita força! Não é? Não! É também sobre mirar! Vamos tentar treinar isso! Hum... Hum... Tá bom! Vamos lá! Estamos prontos! De primeira! De primeira! Tenta bater com menos força da próxima vez! De novo! Temos que tomar muito cuidado com isso! Essa é minha grande caixa de monstros assustadores! Olha só! Oh! 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 Ah! о! H R R R R R R Ah, não! Tenho que ligar para a polícia! Morphel Brincar Monstro! Não, Morphel! Alô? Oi! Alguns dos meus monstros assustadores escaparam! Eu estou a caminho! Morphel quer brincar! Morphel quer brincar! Morphel, os monstros estão com medo de você! Você é muito assustador! Morphel, dá medo? Os monstros estão com medo, mas eu não! Morphel, eu acho você muito fofo! Não é legal assustar as pessoas, monstro! Morphel! Ah, socorro! Morphel! Morphel! Morphel, de volta pra você mesmo! Morphel não é um monstro real! Morphel! Os monstros da loja de pets mágicos estão assustando todo mundo! Mas o Morphel não é um monstro de verdade! Morphel! Morphel! Os monstros de verdade! Parem de assustar as pessoas, monstros! Não me assuste desse jeito Oi! Ei! Os monstros estão com medo do Morpho! Você é mais assustador que monstros! Não precisam ter medo do Morpho! Ele é meu amigo, e na verdade ele é muito fofo e carinhoso! Aqui, faz carinho nele! Mas não é legal ser assustado! Não é monstros! Viu só? Vocês não devem assustar os outros! Os monstros podiam ajudar as pessoas a não terem medo de coisas assustadoras! É! Assim como eu ajudei vocês a não terem medo do Morpho! Eu tenho medo de médico! O monstro não tem medo do médico! Você também não precisa ter! Eu tenho medo de andar de bicicleta! O monstro vai te ajudar a não ter medo! Morpho! Eu tenho medo de escuro! Morpho! Medo também! Mas nossos amigos monstros não vão deixar a gente ter medo! Eu sou uma pirata assustadora! Me dê todo o seu tesouro! Eu sou um grande dinossauro! E não tenho medo de piratas! Uau! Essas fantasias são incríveis! Uh! E qual é a sua fantasia, Mila? Eu tenho uma camisa mágica! É um Morpho! É! Uau! Morpho! Morpho! Vamos voar! Morpho! Levante o baú de fantasias! Uau! Morpho! Morpho! Morpho em braços extras! Morpho em braços! Ah, não! Ah! Dois bandidos passaram aqui e roubaram todas as minhas roupas! Au! Não se preocupe, papai! Nós temos muitas roupas no nosso baú de fantasias! Agora vamos ver qual a melhor roupa para o papai usar! Nossa, você está muito lindo, papai Ah não, são os bandidos do colar de mérito E agora eles estão roubando a roupa do policial Não somos mais os bandidos do colar de mérito Agora somos os bandidos da moda Vamos roubar todas as roupas da cidade Se preparem Fantasia É claro, vamos dar uma fantasia para o policial também Vamos pegar Aqui, senhor policial Ótimo, agora vamos atrás dos bandidos da moda Temos que impedi-los de roubar todas as roupas Atrás deles, Morpho Tchau! 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 Lá estão eles Ah não, o helicóptero está caindo Morpho, use seus braços fortes para pegá-lo Onde é que se meteram? Onde é que se meteram? Dessa vez eu pego eles Prontinho, senhor prefeito Nós também temos uma fantasia para você Obrigado, Mila Agora você precisa parar esses bandidos Salve a cidade Achei um Eu vou pegá-lo Tudo depende de nós, Morpho Use as asas Ah, não adianta Eles são muito rápidos Muito rápidos Mas não podemos desistir A cidade está contando com a gente Você não é páreo para os bandidos da moda E agora? Estamos com seu amiguinho vermelho Seus bandidos bobinhos Morpho, use seus braços fortes Morpho, use suas asas Morpho, use suas asas E agora? Vamos encontrar os outros Ah, droga Muito bem, Mila e Morpho Pegaram os bandidos E agora todos podem ter suas roupas de volta Deviam ganhar uma medalha do prefeito Peraí Onde é que está o prefeito? Participem da competição de pintura A pintura mais especial ganha um prêmio incrível Morpho, morfe agora em um pincel mágico Hmm, o que a gente pode pintar, Morpho? Temos que pensar em algo que seja muito especial Ah, que tal pintarmos uma linda flor? Hmm, nada mal, Morpho Perfeito! Hmm, acho que as nossas flores não são tão especiais pra ganhar o prêmio, né? Que tal pintarmos um animal? Lindos, não acha? Hmm, acho que ainda não é tão especial Vamos, Morpho Nós precisamos encontrar algo muito interessante Nossa pintura tem que ser a mais especial de todas Não, Morpho Tem que ser extraordinariamente especial Hmm... Já sei! Morpho, morfe agora em um foguete Ah não! O que eles vão pintar lá em cima? Uau! Uau! Que incrível! Uau! Senhoras e senhores, este ano temos dois vencedores E agora é hora de revelar seus trabalhos Aqui temos o vencedor número um E aqui temos o vencedor número um E aqui temos o vencedor número dois E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Oi, Sr. Vanderbuss. Oi, Mila. Me desculpe por fazer tanto barulho, Sr. Vanderbuss. Mas nós vamos parar, tá? Sem problema. É melhor eu voltar a regar o meu jardim. Que estranho. Agora está tudo molhado. Mas o que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? Não, parem de crescer. Não, parem de crescer. Agora o meu jardim está parecendo uma selva. Um tigre. É mesmo uma selva? A 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 Legenda Adriana Zanotto